Fala corredores, tudo bem? Segundo dia de casa maratona, vou mostrar um pouquinho rapidamente, para quem não viu, assiste o vídeo que eu mostrei ao vivo, tudo que estava rolando aqui na casa da maratona, primeiro dia. Hoje tem um negócio diferente, já já vou palestrar aqui com o Sérgio Rocha, com a Mayra Rize, sobre corrida. Primeira vez que eu vou palestrar na Maratona do Rio, olha que fantástico, muito bacana. Então vou dar uma voltinha rapidinho, mostrar a palestra e depois, 19 horas, já começa o nosso jantar de massa, também mostro já já, beleza? Está rolando mais um programa, uma quilometragem, bora! Tchau! 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 Prêmios da Maia, prêmios da Muralha, se você quer correr a Muralha, vai ganhar um boné, de repente, ó, primeiro bota Tem camisa de comentário, não veio o prêmio de um ano que vem, quem sabe tem de novo Vai rolar de novo, com certeza aqui no mesmo bate local, no hotel Praia de Botafogo, parceiro nosso Vai ser bom, é só ficar esperto, porque é pouco, tem 60 vagas, não dá pra aumentar porque não cabe Então é sempre assim, cara, ainda bem no final aí, tem linha pra perder, é desculpa Não tem nenhum conversando, ó, ninguém conversando Vamos mostrar o pessoal aqui, eles vão fazer um tour e depois mostrar os brindes, vamos lá Todo mundo já comeu, ó, todo mundo esperando os brindes Quem vai ganhar a Tutã? Quem vai ganhar a Tutã? Marcão, todo mundo quer saber de quem vai ganhar a Tutã Mas é o 100k, não pode ter dois não, né? Ah, o 100k, mas eu não queria vender Camisa bonita, ó Lenta camisa, show Ok Vamos mostrar o que interessa, ó, olha o que interessa Será que tem comida? Ó O pessoal já passou aqui, ó, não tem mais nem pra contar a história, ó Mais gente pra lá de cá Já comeu? Ótimo Claro Claro Tá gostoso esse negócio aí, tá bom? Pode nem falar, né? Tchau 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 Tchau